Nas últimas semanas o Amazonas teve um aumento de 39% nas mortes confirmadas por Covid-19. Os dados apontam a possibilidade de uma segunda onda da doença no estado. Para evitar novas mortes, o governo voltou a fechar bares, casas noturnas e balneários por 30 dias. Só no último fim de semana, agora, nós fechamos dois estabelecimentos que reuniam algo em torno de 7 mil pessoas. Um tinha aproximadamente 4 mil participantes e o outro mais 3 mil participantes. Após anunciar o decreto que restringe e encerra atividades e serviços que causam aglomeração, o governador também anunciou o retorno das aulas do ensino fundamental para o dia 30 de setembro. Segundo o governo, desde o retorno das aulas presenciais, apenas dois casos de contaminação foram notificados nas escolas estaduais. Se todos usam máscara, se o distanciamento social é mantido e se há uma campanha pela higienização contínua das mãos repetidas vezes, há, portanto, uma redução drástica da possibilidade, da probabilidade de transmissão. Sindicatos de professores são contra o retorno e afirmam que quase 2 mil profissionais da educação já testaram positivo para o coronavírus.